a estrutura social ela é esquizofrênica essa mente estruturada que nós temos ela é esquizofrênica pode ver que ela ela sofre a mania de perseguição ela tá sempre ou achando que estão alguém tá falando sobre ela ou ela tá falando sobre o outro esse é o funcionamento dela ela é esquizofrênica o que acaba tendo são variações dos graus dessa esquizofrenia se a estrutura social não fosse esquizofrênica porque ela criaria divisas porque que ela criaria fronteiras porque que ela criaria cercas grades porque que ela criaria um espaço para viver em que ela daria o nome condomínio ou seja essa esquizofrenia que tem o medo de não ter o domínio sobre as situações e não está controlando as situações essa estrutura inteira ela é esquizofrênica e aí vai aumentando os graus de esquizofrenia até que chega um ponto que a esquizofrenia tira totalmente dessa irreal realidade que é tida por real entra em níveis mais irreais ainda de realidade e faz parte dessa esquizofrenia a simulação de comunhão a simulação de contato a simulação de que sente a beleza faz parte dela e conforme você vai despertando e vai saindo dessa esquizofrenia você começa a perceber que tudo tem sido um jogo de simulação que não há real conexão que não há real contato que não há real afeição que não há real amor que é o que tem sempre são os cálculos auto-centrados que são formados por essa estrutura estrutura esquizofrênica esquizofrenia divisão nós estamos sempre dividindo a estrutura social está totalmente dividida totalmente setorizada totalmente formada de clãs que ficam se defendendo um do outro atacando um ao outro isso é óbvio tá claro por mais anos que a anos que a humanidade tenha que a sociedade tenha por mais exemplos históricos desse processo divisório não se aceita isso isso é bem claro tá sendo dito todo dia é o ser humano vai criando as frases que vai falando sem se aperceber delas mas tá ali bem claro né uma frase por exemplo que deixa bem claro essa nossa desconexão essa esquizofrenia é aquela frase que todos nós já falamos já isso deu liga tá dando liga tá dando liga mas tá dando liga só no nível do mental bom então por um período de tempo da liga no mental porque a gente quer sentir a gente quer ter a conexão a gente quer ter a liga tá todo mundo buscando uma liga por isso tá buscando um grupo um clã uma crença um deus quer ter essa liga então inicialmente vai pelo esforço do mental é só uma troca de condicionamento para ver se consegue algo que de liga então o mental da liga mas é só passar um período de tempo que vai ver que não deu liga deu a ilusão de liga quantas vezes você já não deve ter passado passado por essa experiência agora achei o lugar agora achei o livro agora achei o cara porque tá dando uma liga no nível do mental quando você começa a viver a realidade no contato diário vê que não tem nada a ver não dá liga não vira não é real você percebe que o outro também é produto de um condicionamento para querer sentir para querer se sentir seguro mas não tem isso você vê esse desespero explícito que é criado por essa estrutura esquizofrênica diariamente você liga sua tv e vê um monte de gente chegando nos sistemas de crença organizada naqueles programas de tv das crenças organizadas e dizendo eu era dependente químico eu roubava eu fui preso ai agora eu agora eu agora eu agora depois que eu fiz o pacto que é o pacto senão uma querer estar ligado a algo então ali em dois minutos na tela beleza parece que está funcionando mas você vai lá ter o contato real vai sentar com a esposa do fulano e perguntar como é que o fulano vive você quer saber se o cara é iluminado não escuta ele não vai conversar com a esposa vai conversar com os filhos que aí eles vão te apresentar como é que realmente o cara funciona durante as 24 horas do dia a cultura fez de nós seres desconectados e o nível de desconexão é tão grande ao ponto da grande maioria não se perceber desconectado não perceber essa insatisfação crônica essa busca incessante de preenchimento que é tentada das mais variadas formas ilusórias que a sociedade cria e a sociedade está todo momento criando mais ilusões de preenchimento mais ilusões de bem-estar mais ilusões de conexão olha veja só que a própria rede social funciona em cima da da expressão conexão tem que estar conectado precisa estar explícito cara porque que essas redes sociais estão fazendo tanto sucesso porque é uma sede fora do comum do mundo e está conectado a algo então vive-se uma realidade virtual de conexão que não existe também que logo se mostra vazio também e tudo vem pela palavra você está insatisfeito tenta várias coisas da sociedade no nível da matéria quando todas essas coisas da matéria se mostram falsas você começa a entrar nas coisas da matéria criada para um condicionamento espiritual então tem os tótens tem os crucifixos tem as mandalas tem o que o budismo usa aquelas contas quer dizer tem um monte de coisa criada no material mas com um fundo espiritualista e aí você começa a falar e aí você começa a ler sobre essas coisas sobre a conexão e aí você quer estar conectado então você quer estar conectado com o vento você quer estar conectado com a flor você quer estar conectado com a planta você quer e aí cai naquela ilusão a conexão inicial de que tá mas não tá se for bem sincero vai ver que não tá dá aquela euforia inicial dos 30 dias achando que você tá mas basta 30 dias 60 dias para ver que porra cara só mental é só o desejo continua o desejo de estar conectado uma ânsia fora do comum ter conexão mas não tem conexão fica só no nível do mental fica só no condicionamento do que acha que a conexão mas não tem conexão real a história está mostrando isso o tempo todo para nós você não precisa fazer experiência não você pode aprender com a experiência do outro então cara não tem conexão na casa dele aí ele começa a buscar e descobre um asra descobre um sistema de crença aí indiano sei lá aí muda todo o vestuário dele muda o corte de cabelo muda o jeito de comer e vai mudando todos os condicionamentos dele que ele tinha na família original e aí passa os condicionamentos da PC ou do família secundária e aí vai começa a se ajustar os condicionamentos de lá vai viver no asra lá com o guru daqui a pouco passados 30 60 dias ele descobre que o guru também peida velho e não peida alfazema é a mesma coisa da ambientação que ele tava ou às vezes até pior porque ali na família já lhe cobravam perfeição agora nesses outros ambientes cobra a supra perfeição e vê que ninguém tem isso para dar fica tudo mais ilusório ainda nós não podemos negar o poder da negação toda dependência psicológica daquilo que a gente se ajustou começou a fazer uso para poder encontrar um mínimo de equilíbrio psicológico quando a gente vê isso ameaçado a ser percebido como irreal todos nós negamos todos nós então o ser humano vai negar isso porque se ele assumir isso ele se vê só ele sai fora da ilusão de que ele está tendo da ilusão de que aquilo está dando liga realmente então vencer a negação e ficar com a realidade dessa estrutura condicionada esquizofrênica insegura separatista que não consegue ter real conexão com nada é é extremamente difícil é extremamente doloroso todos vão ficar saltando de condicionamento em condicionamento de ilusão em ilusão tudo para não ver a realidade condicionada esse delírio compartilhado que até agora não apresentou paz para a espécie humana não tem nada de novo nisso que eu tô falando não tem nada de esquisito nisso que eu tô falando a arte tem tentado mostrar esse medo profundo que o ser humano tem de ficar sozinho com a própria realidade condicionada insegura dependente calculista você com certeza deve ter assistido o filme o náufrago lembra lá que o cara pegou uma bola de vôlei estava escrito lá o wilson e fez a bola de novo a bola de vôlei um ser humano cara e o cara quando perde a bola no mar ele entra em pânico em desespero porque ele perdeu o wilson cria uma ilusão e acredita que aquela ilusão é real e vai alimentar aquela ilusão até que a força da vida se o cara não perceber por si mesmo que é ilusória a própria vida vai tirar essa ilusão do cara e aí o cara se vê no desespero essa estrutura ela é esquizofrênica mesmo e essa esquizofrenia ela não quer profundidade você pode ver as pessoas não querem ser profundas querem ficar na superficialidade mas até fácil mas cara é muito radical cara mas se você não for radical você não vai chegar na exata natureza não vai chegar na fonte vai ficar nessa superficialidade que sustenta toda forma de ilusão que sustenta esses encontros vazios onde todos simulamos que está tendo contato que está tendo intimidade que está tendo comunhão que está tendo real bem querer não tem bem querer não tem bem querer porque saiu do contato já pega a esposa e já começa a falar de fulano de ciclano de beltrano e todos fazem o mesmo movimento e aí e aí e aí